Vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai caindo, pode levantar Pimpolho é um cara bem legal, pena que não pode ver mulher Na dança eu já perdi pra baixar, já perdi pra baixar Ela quer parar, ela não quer, ela tá dançando e o pimpolho tá de olho Cuidado com a cabeça do pimpolho Cuidado com a cabeça do pimpolho Cuidado com a cabeça do pimpolho Cuidado com a cabeça do pimpolho